Sr. Igor, qual é a sua mais recente bênção? Bom, a minha mais recente bênção é sobre uma empresa que eu trabalhava, da qual eu fui desligado pela situação econômica do nosso país e por eu estar buscando firme na igreja, a princípio bateu um desespero pelo emocional, às vezes por também sermos homens, a carne, bateu aquele certo desespero, poxa vida, eu estou na igreja, estou fazendo as coisas tudo certo e fui mandado embora porque, do meio de tantos ímpios e eu fui escolhido o único justo da empresa, mas passou o tempo, eu decidi erguer minha cabeça, falei, não, não vou aceitar, se aconteceu isso é porque Deus está querendo me testar, Deus está querendo saber onde vai ser minha fé e eu vou agir, vou manifestar minha fé, daí eu não aceitei aquilo, falei assim, já que eu fui mandado embora, então o que restou agora é o acerto, falei, o senhor vai ter que me honrar e eu fiquei oito meses somente nessa empresa, aí, a olhos humanos, assim, eu fiz uma certa quantia do que eu poderia receber, mas eu não aceitei aquilo, falei assim, ah, vai ser pouco, não vai dar nem para me sanar minhas dívidas ou nem vai me ajudar com isso, então eu não aceito, quero algo melhor, quero algo maior e fiquei orando, orando por um valor maior, um valor justo e eu fiquei orando por aquilo. Quando eu fui fazer a homologação na empresa, quando eu recebi o dia de fazer a homologação, fui na empresa, cheguei lá, assinei todos os papéis e a moça falou assim, ó, o que tem na sua conta é isso aqui. A hora que eu olhei para o papel, eu vi que era aquilo que eu tinha colocado nas minhas orações e para falar que Deus não faz na medida, Ele faz além, era três reais a mais daquilo que eu tinha buscado. Ou seja, Deus já veio, me justificou e me colocou por cabeça, porém, não acabou aí. Fui mandado embora justo no final de ano, agora, e eu falei assim, senhor, eu quero esse acerto e esse tem que fazer parte da minha vida, tem que me ajudar e tem que subir as minhas necessidades. Aí eu peguei e falei, agora eu tenho um fundo de garantia, eu quero, vamos ver quanto que eu tenho, tudo. Quando eu fiz a homologação, a moça falou, ó, tem esse valor. Falei, então tudo bem, eu preciso dar entrada no seguro-desemprego, o que eu faço? Ela falou, ó, você tem que ir no banco e sacar o teu fundo de garantia, senão você não consegue dar entrada no teu seguro-desemprego. Falei, tá bom. Cheguei no banco, falei pro moço, falei assim, ó, não quero sacar, quero que transfere pra minha conta, porque eu preciso do comprovante pra poder dar entrada no papel do seguro-desemprego. Ele, tranquilo, foi, deu a entrada, tudo no papel, e na hora dele passar, fez toda a transferência, tudo, falou, ó, tá passado pela tua conta, quiser sair lá fora e sacar, já tá disponível. Ele falou, o que tem na sua conta é isso aqui, neste momento, pra você pegar. A hora que eu olhei pro papel, inexplicavelmente, não sei dizer como, já sei, eu sei que é uma benção de Deus, pra aqueles que não acreditam, pra aqueles que não vivem, é inexplicável. Mas pra aqueles que tá na fé, como a gente vive na fé todos os dias no ministério, a gente já sabe que isso foi uma porta de Deus. Eu vi que lá tinha o dobro daquilo que tinha no início, daquilo que era pra mim pegar, tinha o dobro. Mas eu falei, pronto, não, Deus, não acabou aí, se o Senhor já fez até agora, você vai ter que honrar no final também. Pela lei, que esse ano mudou a lei, né, de seguro-desemprego, quem tem oito meses de empresa, todo mundo pode pesquisar, procurar saber, oito meses não pega, tem que ter nove meses. Pesquisei tudo, mas não aceitei aquilo. Falei, não, se o Senhor fez até agora, você vai continuar fazendo até o final. Me honra. Fui, comecei a dar entrada no seguro-desemprego, tudo, moça não questionou nada, não perguntou nada, a única coisa que pediu foi minha assinatura, e falou que eu vou pegar três parcelas praticamente do salário que eu já recebia antes na empresa. Essa certeza que você teve pra lutar, Igor, você aprendeu através daquilo que você recebe que sai do altar? Sim, foi através de tudo aquilo que é ensinado no Ministério da Mudança de Vida, todos os dias aquilo que nós, que os pastores, que nós obreiros vemos falando, ensinando o povo, e a começar por nós mesmos, é onde a gente tenta transferir essa fé, porque pra acontecer na vida do povo, primeiramente acontece na nossa vida, pra gente passar pra cada um. Você pode dizer, Igor, que 2016 foi o melhor ano da sua vida até então? 2016 foi o melhor ano da minha vida, inexplicavelmente, além daquilo que eu imaginava. E ainda pra concluir, não foi somente isso. Pra concluir ainda, como fui mandado embora, tudo tinha um acerto, consegui, era o meu maior desejo, era limpar o meu nome, do qual eu se encontrava no SPC, se encontrava sujo, e eu não aceitava aquilo. No meio do ano, o pastor ainda comentou, e eu falei, não, eu não aceito isso na minha vida, não foi nem eu que sujei, foi por emprestar pra outras pessoas, as pessoas não honraram, e aconteceu isso, e eu não aceitava. Eu falei, não, eu vou ter que quitar, através disso, do acerto, eu consegui quitar, consegui sanar tudo, e o meu ex-patrão, de qual eu trabalhava pra ele, ele ficou sabendo que eu fui mandado embora, que eu estava desempregado, mandou uma proposta pra mim, ele queria que eu ficasse, que ele ia viajar, não tinha ninguém que pudesse tomar conta da empresa dele, não tinha ninguém que pudesse tomar conta da casa dele, e ele ligou, falou assim, pra mim, se eu pudesse tomar conta da casa dele, tomar conta da empresa dele, tomar conta dos funcionários dele, tomar conta do financeiro dele, tomar conta dos clientes dele, onde ele confiou a empresa, tudo nas minhas mãos, aonde eu estou lá, honrando, e dando o meu melhor, sabendo que eu sei do que Deus é capaz de fazer, mais daquilo que eu penso. Por cabeça, aquela situação que parecia que era pra destruição, foi revertida completamente a seu favor? Completamente revertido em bênção, aquilo que lá em 2016 eu comecei, às vezes a gente já começa o ano como estamos começando agora, falando assim, ah, vai ser um pouco impossível acontecer isso, impossível pra nós, mas pra Deus nunca é impossível, e Deus ele nunca faz na medida, ele sempre faz além daquilo que possamos pensar, ou até mesmo, da onde a nossa mente pode chegar, da onde a nossa imaginação chega, Deus ele vai além.